Foi instaurado pela Polícia Civil um inquérito para investigar as circunstâncias de um acidente de trânsito que resultou na morte de um homem de 42 anos. O caso foi registrado no último dia 10 de novembro na Avenida 7 de setembro em Ipanema. O Miguel vai contar desse caso pra gente, Miguel, por favor, boa tarde. Oi, Nico, boa tarde novamente. Olha só, este caso em Ipanema, de acordo com a Polícia Civil, aconteceu da seguinte forma. A vítima sofreu uma queda de motocicleta e, enquanto era socorrida por populares, foi atrapelada por uma caminhonete que passou em alta velocidade e fugiu sem prestar socorro. Ainda segundo a corporação, testemunhas relataram que haviam sete pessoas no veículo, dentre elas, uma criança. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia continuou com os trabalhos e encontrou a caminhonete escondida em um depósito na região central de Ipanema. Mas aí vem outro detalhe da história. A polícia descobriu que o condutor havia feito uso de bebidas alcoólicas durante todo o dia. No entanto, em tese, este caso está sendo tratado como homicídio qualificado, que no caso o motorista estava embriagado e provocou este acidente e fugiu do local sem prestar socorro. Também com base no artigo 302 do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, a Polícia Civil esclareceu que as investigações para esclarecer as reais circunstâncias deste acidente que vem da cidade de Ipanema vão continuar. É, a investigação é que é competente exatamente para definir quais foram as circunstâncias e o que tenha provocado isso aí. Ipanema, paz para a nossa Ipanema. Ô Miguel, um abraço, Miguel, depois você volta aqui no BG.